Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês. Então vamos para a nossa semana 14. A semana 14, ela é a continuação da semana passada, que nós começamos com o sistema digestório. Então nós vamos nessa semana para a atividade 2, página 12, onde nós vamos falar dos órgãos que são responsáveis pela digestão. Aqui eu coloquei uma figura para vocês onde vocês podem ver alguns órgãos de formato maior para vocês querem visualizar melhor. Vai ser o fígado, o estômago, o pâncreas, o amarelinho, o intestino grosso e o intestino delgado. Mas eu coloquei aqui uma outra extração novamente. Então aqui na atividade 2, que é a continuação do sistema digestório, está muito bem explicado o processo de digestão. O que cada órgão faz, a responsabilidade de cada órgão. Então nós começamos pela boca. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento se ocorre a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amatados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver as substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento pode se tornar menor, garantindo uma melhor ação de ruzinas e também auxiliando na declipeção. Então aqui, o início de digestão que é na boca, o alimento vai ser quebrado, amassado, triturado, em partículas menores. Aqui nós chamamos de digestão mecânica porque não envolve nenhuma substância química. Ele só vai deixar o alimento menor para facilitar na hora da deslutação. Então, na boca, tomei as suas glândulas salivares, que são uma das glândulas anépticas. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada amilato salivar ou cristalina, uma enzima que atua quebrando o carboidato. O alimento triturado e misturado à saliva forma um aglomerado chamado bolo alimentar. Ele recebe um novo, que é o bolo alimentar. A língua também é um produto importante presente na boca, sendo ela responsável por ajudar o alimento a misturar com a saliva e também a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, que parece que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a farinha. Então, aí, depois que acabou tudo, aqui na boca, o alimento foi misturado, amassado, envolvido pela saliva, formou o bolo alimentar, que o alimento vai parar com a farinha. A farinha é uma estrutura comum, um sistema digestório e respiratório, tendo uma área de transmissão. Esse órgão abre-se na fraqueia e também no esôfago, e o alimento segue para esse último órgão. Depois de passar para a farinha, ele vai para o esôfago, que é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações até o estômago. O bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar até o estômago. Então, aí, esse alimento que já passou pela boca, pela farinha e pelo esôfago, ele chegou no estômago. O estômago é um órgão que caracteriza por ser uma porção dilatada do trato de estômago. No estômago, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gasto. O suco gasto apresenta dois componentes principais, o ácido clorídrico e a pepsina. O ácido clorídrico ajuda a desdobrar as proteínas do alimento, facilitando a ação da rendida. A pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas em partes menores. O bolo alimentar misturado ao suco gasto, que passa a ser chamado de químio. No estômago, o alimento permanece entre 2 a 6 horas. Então, aqui no estômago, a concentração química. Por quê? Porque ele libera algumas substâncias, como o ácido clorídrico e a pepsina, que vai ajudar a quebrar esse alimento em partículas menores ainda. Aí, ele não vai mais ser chamado de bolo alimentar assim. Aí, de fato, ele vai ser chamado de químio. Então, o alimento permanece em estômago por volta de 2 a 6 horas. Se vocês tiverem alguma dúvida, leiam o texto novamente, com bastante atenção, para responder essas 3 questões e vamos praticar. A primeira é um teste. O alimento é empurrado até o estômago por meio de contrações dos músculos. Essas contrações são para desespero. O jovem, o bobo, a farinha de partícula. Fica uma correta. 2. Quais são as duas etapas da digestão? Explique cada uma delas. Pode fazer embaixo mesmo, tá? Ou atrás. Não tem problema no início. E a 3. Parte do sistema digestório correspondente à boca, à farinha de dia a dia a dia a dia. Nessa mesma região, também se localizou a laringe e a traqueia, órgão do sistema respiratório. Dentre esses órgãos, é comum entre os dois sistemas. Então, qual desses órgãos que está atendendo é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório? Será que é a boca, a farinha, a traqueia ou a dia a dia a dia a dia? Tá? Uma só correta também. Então, por essa semana só. Até a semana que vem, na semana 15. Até mais. Tchau.